Você sabia que existem cobras que comem cobras? Pois é, esse é o almoço preferido das cobras do bem, nome popular para diferentes espécies de cobra que se alimentam de outras serpentes, inclusive e principalmente as venenosas. Também são chamadas vulgarmente de cobras pretas. Elas atacam serpentes perigosas como a jararaca e pasma, até mesmo a terrível surucucu, pois são imunes ao seu veneno. Só para citar um bom exemplo, uma única cobra mussurana, estudada por Vital Brasil, fundador do Instituto Butantan, matou e comeu em apenas um ano 17 jararacas. Veja agora as três principais cobras do bem que você deve manter em sua propriedade rural. A caninana é uma cobra grande e chega a atingir mais de 3 metros de comprimento, sendo muito rápida e ágil. Em alguns casos, se alimenta de animais 20 vezes mais pesados do que ela. Por isso, acaba sendo muito temida e sobre ela há várias lendas, como a de correr atrás e de dar chicotada nas pessoas. A caninana não é venenosa, mas é muito agressiva, principalmente quando incomodada. Aí, ela dilata o pescoço para intimidar o oponente e prepara o bote. O nome caninana vem do tupi e significa cabeça em pé, sendo que os índios acreditavam que a caninana conseguia ficar de pé sobre a cauda. Ela se alimenta de pequenas aves, mas também de ovos, ratos, pré-ás, cuicas, rãs, lagartos, morcegos e outras cobras menores. É um animal terrestre, mas que sobe em árvores e sua agilidade é grande, tanto no chão como no alto das árvores. A padronagem da pele da caninana é muito bonita, com grandes manchas pretas sobre um fundo amarelado. É considerada uma cobra do bem, pois não possui peçonha e se alimenta de ratos e, principalmente, outras cobras, fazendo uma verdadeira limpeza na roça das cobras venenosas. A papa pinto ou papa ovo é uma espécie de grande porte, podendo chegar a atingir mais de 3 metros de comprimento. Ela é conhecida por sua beleza, com escamas de cor verde brilhante e manchas negras ao longo do corpo. A papa pinto se alimenta de ovos de diversos animais, inclusive de outras cobras presentes em seu habitat natural. Trata-se de um animal diurno que vive tanto na terra quanto em árvores. Vem daí a capacidade de alcançar os ovos dos ninhos de aves. A cobra papa pinto não é agressiva, mas pode se defender caso se sinta atacada. Ela adora visitar galinheiros, onde encontra o alimento que mais gosta, os ovos e também os pintos. Mas ela também se alimenta de rãs, lagartos, aves e, principalmente, de outras serpentes, sendo assim chamada de cobra do bem, pois elimina um dos os principais perigos dos habitantes de fazendas e sítios, as serpentes peçonhentas. Das cobras do bem, ela é a única que consegue derrotar e devorar, na força bruta, a terrível surucucu pico de jaca. Apesar de produzir veneno, a sua detição é insuficiente para inocular a peçonha. Outra particularidade da cobra papa pinto é se fingir de morta quando é capturada. Sendo assim, vale o alerta. Não mexa com esse tipo de réptil, por achar que a falta de movimentação é um sinal de segurança. Apesar de seu tamanho assustador, podendo chegar até a 3 metros e meio na vida adulta, a moçurana não é venenosa e é inofensiva para humanos. Dependendo da espécie, pode ter hábitos diurnos ou noturnos, e costuma viver em matas e no meio da vegetação rasteira e fechada, perto de rios e lagoas. Outra característica interessante é que ela muda de cor ao longo da vida, indo de rosa claro e laranja quando jovem até azul escuro e preto na fase adulta. A moçurana vence a jararaca, a cascavel e a urutu. Na hora do bote, ela se enrola em volta da outra cobra, para pressioná-la, e geralmente começa a se alimentar pela cabeça, para evitar que a presa tente morder para se defender. A moçurana, então, engole sua vítima por inteiro. A única capaz de matá-la é a coral verdadeira, que tem um veneno mais letal entre todas as serpentes do Brasil. Mas nem só de outras cobras vivem a moçurana. Em sua dieta entram também pequenos mamíferos, aves e lagartos. Esse foi o vídeo em que eu te mostrei as três principais cobras do bem, assim chamadas por devorar as serpentes peçonhentas. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!